Hello, class! Hello, quinto ano! Good morning! E aí, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam se cuidando, assim como a tia também está se cuidando. Hoje nós iremos fazer uma review através de um ditado e o nosso tema será sobre places que nós vimos, que são os lugares. A tia irá sortear para vocês as palavras e vocês terão que escrever na ordem que a tia for falando, tá bom? Não é para colocar aleatoriamente, onde você desejar, você vai colocar de acordo com o que a tia Carla está ditando, ok? Então, ó, pegue sua folhinha, tá? Para que possamos começar o nosso ditado. Então, ó, number one, eu tenho aqui postural, um lugar que nós não gostamos, né? Postural, ok? Number one, number two, supermarkets, number two, supermarkets. Number three, post-off, 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 number four, drugstore, number four, drugstorey, number four, drugstorey, number five, restaurant, number five, restaurant. Number six, policy station, policy station, number six, number seven, bakery, seven, bakery. Eight, church, eight, church. Nine, bank, nine, bank. E ten, para fecharmos as palavrinhas, opa, estou preso aqui, snake bar, snake bar, number ten, ok? Então, essa, meus amores, foram as palavras que vocês precisavam estar anotando na ordem que a tia falou, tá? Isso vai muito, ó, do listening de você, de você ouvir e sua atenção, tá bom? Então, ó, espero que você tenha anotado aí direitinho as palavras, para que depois a tia possa estar corrigindo, tá bom? E capriche na letrinha, tá bom? Quinto ano, ó, kisses para vocês, bye, bye!